Esse é o WM Feles, louco da putaria, máquina de sucesso sabe né bebê Ela brotou na minha base querendo putaria Falei assim pra ela que hoje vai rolar, que vai rolar sacanagem Então chama essas amigas, convocar todas elas que elas vão se acabar E ela vai jogando a xota na pica, fazendo movimento que me faz delirar Que não vinha safada, sim, tu me excita devagar, vai descendo fazendo pai gozar E ela vai jogando a xota na pica, fazendo movimento que me faz delirar Que não vinha safada, sim, tu me excita devagar, vai descendo fazendo pai gozar E ela vai jogando a xota na pica, fazendo movimento que me faz delirar Que não é minha safada, assim que o Messi tá devagar Vai descendo, fazendo o pai gozar E ela vai jogando, jogando, jogando E ela vai jogando, jogando, jogando Fazendo o pai gozar E ela vai jogando, jogando, jogando E ela vai jogando, jogando, jogando E ela vai jogando, fazendo o pai gozar Ela brotou na minha base, querendo putaria Falei assim pra ela, que hoje vai rolar Que vai rolar sacanagem, então chama essas amigas Convoca todas elas, que elas vão se acabar E ela vai jogando, jogando, jogando Fazendo o movimento que me faz delirar Que não é minha safada, assim que o Messi tá devagar Vai descendo, fazendo o pai gozar E ela vai jogando, jogando, jogando A chota na pica, fazendo o movimento que me faz delirar Que não é minha safada, assim que o Messi tá devagar Vai descendo, fazendo o pai gozar E ela vai jogando, a chota na pica Fazendo o movimento que me faz delirar Que não é minha safada, assim que o Messi tá devagar E ela vai descendo, fazendo o pai gozar E ela vai jogando, jogando, jogando E ela vai jogando, jogando, jogando E ela vai jogando, jogando, fazendo o pai gozar E ela vai jogando, jogando, jogando